Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo começando aqui no canal. Meu nome é Heloísa, eu tenho um blog que é o delarosa.com.br e hoje eu vou contar pra vocês como foram os meus 21 dias de jejum. Vamos assistir? Bom gente, finalmente estou gravando esse vídeo. Muitas pessoas estavam com dúvidas, me pediram pra falar um pouquinho sobre essa experiência e hoje, depois que ela passou e depois que eu consegui repetir, digerir, não digerir nem porque eu não estava comendo brincadeira, não, mas consegui digerir como foi toda essa experiência, hoje eu vou contar pra vocês. Bom, pra quem me acompanha no Instagram, se deu pra ter mais noção do que estava acontecendo, eu fiz 21 dias de foco, que são os 21 dias de jejum da minha igreja e é uma coisa que a gente faz, assim, todo mundo junto no começo do ano pra, assim, mentalizar coisas boas e a gente pensa que, assim, isso é um grande esforço que todo mundo faz junto por um bem maior, um bem coletivo também e foi muito legal fazer isso, foi a primeira vez que eu fiz isso e eu fiz, assim, um pouquinho diferente, meio que cada um faz como quer, da forma que acha que faz mais sentido no seu dia a dia. Não é todo mundo que consegue fazer um jejum total, porque tem gente que trabalha fora, tem gente que faz muita atividade física, então precisa realmente de carboidratos, de proteína, assim, de 3 em 3 horas certinho, tem gente que tem problemas de saúde, que toma remédio, então não é todo mundo que consegue fazer um jejum total. Então teve algumas pessoas que fizeram, por exemplo, não comiam carne vermelha, não ingeriam nenhum tipo de alimento estimulante, assim como açúcar, cafeína, tinha gente que fez jejum de internet, assim, várias coisas aconteceram, várias pessoas inventaram sua própria forma de fazer esse jejum junto e jejum junto é uma coisa muito difícil de falar, gente, tenta em casa, mas enfim, eu consegui fazer o jejum total porque trabalho de casa, assim, eu não tenho um dia a dia muito ativo, deveria ter um pouco mais, assim, mas o máximo que eu faço é sair pra ir no Pilates, sair pra ir no Tai Chi e mesmo assim, não é alguma atividade, assim, diária minha, não é nada que me super necessita, que eu me movimente muito, então eu gostaria de tentar alguma coisa diferente, queria, assim, realmente me desafiar, então eu fiz isso, eu me alimentava sempre a partir das, acho que geralmente 6 e meia, assim, da tarde, eu tentava ser 6, mas eu queria que a minha primeira refeição fosse uma refeição saudável, assim, fosse já um jantar, então eu acabava atrasando um pouco e acabava sendo 6 e meia, então eu fiz isso por 21 dias, exatamente 3 semanas e hoje eu vou contar pra vocês como foi, então, no começo, como todos vocês imaginam, foi muito difícil, sério, mas foi assim, no começo eu realmente achei que eu não ia conseguir, eu achei que eu acabaria desistindo, assim, muitas pessoas me perguntaram nas redes sociais se eu fiz algum pedido, assim, específico, se era, tipo, uma promessa e tal, eu não pedi, assim, por nada, sabe, eu fiz isso meio que desejando que acontecessem coisas boas na minha vida, eu e das pessoas ao meu redor, mas não tinha, assim, nenhum grande pedido, que quando acabou algumas pessoas me perguntaram, assim, o que eu estava pedindo se realizou, eu pedi por um ano bom, um ano saudável, um ano sem grandes problemas, pedi por coisas, assim, legais, coisas boas, mas nada específico, então, por enquanto, está dando certo, assim, o meu pedido. Então, no começo foi complicado porque eu como muito café, então, ainda que nos primeiros dias, assim, eu acho que nos primeiros três dias foi muito difícil, assim, no geral, eu realmente sentia muita fome, porque eu tenho hábito de acordar, de já tomar café da manhã, eu já acordo e vou comer alguma coisa, então, no começo, sim, eu fiquei, assim, com bastante fome de manhã, na hora do almoço, veio, assim, o pessoal almoçando a Renata, eu trabalhei aqui em casa almoçando e eu apenas olhando, assim, era uma coisa pesarosa, mas, assim, no fim das pontas, essa dificuldade não demorou tanto tempo, assim, eu acho que no terceiro dia eu já estava começando a me acostumar e no quarto dia, assim, eu já parei de sentir fome durante o dia, então, eu realmente consegui, assim, me condicionar a isso muito mais rápido do que as pessoas pensam. Muita gente perguntou também se estava fazendo jejum intermitente, não foi essa intenção, mas, de certa forma, foi também, né, assim, eu não conheço muito sobre essa dieta, eu sei que muita gente faz, muita gente emagrece com isso e eu até fiquei pensando em depois, talvez, pesquisar um pouco, porque era uma coisa que eu achava que pra mim era impossível e agora eu não sei, talvez se um dia eu pesquisar e aprender, assim, que isso realmente pode ser saudável pra mim, que eu emagreceria de uma forma saudável, talvez eu fizesse, apesar de que emagrecer não é, assim, um grande objetivo da minha vida. Se eu emagrecer show, se eu não emagrecer também, tudo bem, então vai pra isso, porque eu como várias coisas mesmo, é normal não ser magra. Mas se tem uma coisa, assim, que eu nunca imaginei que ia fazer tanta falta pra mim, foi o café. Assim, em alguns momentos eu achei que eu ia surtar de não tomar café, gente. Eu fiquei com enxaqueca, eu ficava realmente, assim, me sentindo muito sem energia, com sono, falta de concentração e, assim, são coisas que eu tenho certeza que, sabe quando você sente, meu Deus, eu preciso de um expresso, eu preciso de café, 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 foi o que mais, assim, eu senti falta. E eu acho que muito, assim, da minha falta de energia, eu acho que se deve à falta de cafeína, assim, porque eu não tava ingerindo nem chás, assim, no máximo eu tomava água e se algum dia, assim, eu sentia que tava muito calor e eu tava meio fraquinha, uma água de coco, mas eu acho que eu tomei água de coco, tipo, duas vezes no máximo. Mas, gente, a falta que o café me fez foi uma coisa surreal e eu não imaginava, assim, muita gente fala que cafeína e açúcar viciam, mas eu sempre achei que era uma coisa um pouco exagerada ou era uma coisa, tipo, ah, estou viciada, assim, porque fico com vontade de consumir, não, assim, eu senti que o meu corpo realmente tinha necessidade, assim, desse alimento, que ele faria qualquer coisa para tê-lo e foi o mais difícil pra mim. E tanto fez grande diferença na minha vida porque quando acabou os 21 dias de foco, eu fui uma pessoa muito inocente e eu fui no Starbucks e eu pedi um cold brew grande, que é uma coisa que eu sempre faço. Cold brew, ele é um café que ele é extraído a frio e ele não tem leite, assim, é só um café preto, assim, mas ele é um pouco mais aguado, sabe, não é igual um espresso, assim, não é um café grande e super forte. Mas tem bastante cafeína e é um copão, assim, é bastante café. E, gente, o que eu passei mal aquele dia, assim, ninguém é capaz, assim, nem eu imaginei que eu poderia passar tão mal de tomar um café. Muita gente me fala quando eu tomava, porque eu tomo muito café, assim, no geral, hoje em dia, mas não mais depois disso que eu vou explicar, mas eu tomava, tipo, era muito normal pra mim tomar 5, 6 cafés num dia. Eu tomava café o dia inteiro, então isso era muito comum. Daí, beleza, né, as pessoas sempre falavam pra mim que quando me viam tomando café, assim, tipo, ah, eu não posso tomar café, eu não consigo dormir à noite. Ou, ah, se eu tomo café, me dá tapicardia, me dá uma crise de ansiedade, eu não me sinto bem, sabe? Muitas pessoas falavam isso, da mesma forma que muitas pessoas falam isso de tomar Red Bull, por exemplo. E eu nunca tive, assim, esses efeitos, essas reações. Pra mim era só uma bebida que me dava uma certa energia, mas era algo muito confortável e algo suave também. Não era nada que eu ficava me sentindo, assim, super... Não era, tipo, tinha um efeito energético, igual o nome diz, né? Então eu achava isso meio lenda. Até que depois eu tomei esse Cold Brew, gente, eu achei que eu ia morrer. Porque eu postei no Twitter, ainda fiquei no dia, eu não tava entendendo o que era café. Porque eu não tinha me ligado que eu tinha ficado todo esse tempo sem e o meu corpo tinha se desacostumado. Pra mim era uma coisa, tipo, ok, sabe? Tipo, ah, agora eu já posso tomar café, vou tomar café e pronto. Mas eu passei muito mal, eu postei no Twitter, até que eu não sabia o que tava acontecendo. Mas eu tava tendo uma crise de ansiedade muito grave, eu tava na dúvida, que era de madrugada já, porque eu não conseguia dormir também. E eu não sabia se eu acordava a Karen, por causa disso eu se ia passar. No fim, a Karen acabou acordando sozinha pra ir no banheiro, daí a gente ficou conversando sobre isso, daí ela chegou à conclusão que com certeza era o café, porque quando ela ingeria muita cafeína, já que ela não tem hábito de tomar café, ela se sente exatamente da forma que eu estava me sentindo naquele momento. E daí eu fiquei chocada que eu vi que realmente cafeína vicia. E hoje em dia, assim, eu prometo que eu vou ter, assim, um posicionamento sobre isso na minha dieta, no meu dia a dia, muito mais responsável, assim, eu nunca mais vou tomar café da forma que eu tomava. Na verdade, foi até bom eu passar por isso, porque agora eu consegui fazer com que o meu corpo, sei lá, tivesse um detox de cafeína. E eu não vou deixar isso acontecer de novo, não vou voltar a ingerir café da forma como eu tomava antes. Hoje em dia, em casa, eu tô evitando ao máximo, assim, tomar café. Tipo, não estou tomando praticamente, assim, sei lá, não me lembro quando foi a última vez que eu fiz um café em casa. E nós trocamos por chás, a Ká também gosta muito de chá. Então é ótimo que a gente consegue ter, assim, uma variedade grande. Daí tem uns chás calmantes, uns chás que a gente toma só porque é gostosinho. E os outros chás que eles têm, assim, tipo, chá verde, que tem uma quantidade maior de cafeína, mas que é algo que eu não sinto que me dá crise de ansiedade, como eu senti quando eu tomei o café. Então, assim, eu realmente... Eu sei, gente, que eu sempre amei café. Realmente é uma delícia. Eu sou apaixonada por café. Mas eu percebi que seria uma coisa que não ia me fazer bem por um tempo até eu me adaptar. Então eu não sei se vale a pena me adaptar, porque essa adaptação seria meio que viciar de novo. E eu acho que essa foi uma das coisas, assim, que mais mexeu comigo durante esses 21 dias, porque eu consegui aprender várias coisas sobre a minha alimentação mesmo. Outra coisa que eu aprendi, que até eu tava conversando com a Karen também esses dias, é que eu descobri que eu passo muito tempo me preocupando com a minha alimentação, com a minha comida. Eu gosto muito de comer. Eu amo conhecer, assim, restaurantes. Eu amo cozinhar em casa. Sou uma pessoa que eu realmente tento fazer com que todas as minhas refeições sejam especiais. E modéstia a partir meio que eu realmente me esforço tanto pra isso que eu consigo. Mas ainda que vocês vejam as fotos, as coisas, e pensem, ah, só come coisas ótimas, realmente isso é muito legal. Mas isso eu acho que não é tão fácil quanto parece, porque, na verdade, eu acabo me esforçando bastante pra isso. E eu penso por bastante tempo nas coisas que eu vou comer, justamente na tentativa de sempre comer coisas muito especiais, muito gostosas e que tenham a ver com aquilo que eu quero, aquilo que faz sentido. Tipo, hoje tá calor, sabe? De eu, ah, não quero comer uma comida quente, mas, ao mesmo tempo, quero comer uma coisa gostosa, não vou comer, assim, uma coisa sem graça. E daí, nisso, eu fico uma hora planejando que vai ser uma refeição. E eu descobri que isso não é um exagero, porque durante esses 21 dias, em que, na maior parte deles, eu só fazia uma refeição por dia, que era um jantar, eu me tornei uma pessoa muito mais produtiva. Gente, vai chover muito ali, tá vendo? Ah, eu tô chocada. Sério, a minha produtividade aumentou muito pelo simples fato de que eu não tinha que me preocupar com o almoço. Não é pelo fato de que eu não tinha que fazer o almoço, porque, sinceramente, eu faço o almoço bem rápido, assim, geralmente eu não uso nem 30 minutos pra isso. Mas o fato de não ter que pensar o que eu vou almoçar, ou onde eu vou almoçar, isso fez, assim, com que eu simplificasse muito a minha rotina. Eu só tinha que pensar em uma refeição por dia. E daí, hoje em dia, eu tô tentando, assim, ser uma pessoa um pouco mais flexível em relação a essas coisas, assim. Daí, hoje em dia, o almoço aqui de casa tá sendo mais ou menos, assim, programado. Geralmente eu não gosto muito de comer frango, mas eu descobri uma forma de fazer frango, assim, que é um frango que ele já vem, assim, meio semi-preparado no forno, que é saudável e, ao mesmo tempo, eu achei gostoso, porque, assim, filé de frango, frango grelhado, não adianta, eu não gosto mesmo. E daí também eu tô sempre comendo uma proteína, assim, e legumes, ou então só legumes e uma massa, mas, assim, coisas rápidas, assim, tipo, várias vezes, assim, eu repito até a receita do almoço, assim, algumas vezes na semana. E daí no jantar, tudo bem, eu pensar um pouco mais, porque também é um momento de descanso, é um momento em que eu e a Karen a gente senta aqui em casa, e a gente conversa, que é uma coisinha, já mais um comfort food pra curtir a noite, ou então que eu saio pra comer com a Carol, com outros amigos, enfim. O jantar é uma coisa que eu ainda tô tentando, não tô tentando, né, mas que eu acabo conseguindo fazer uma coisa mais especial, e eu gosto de manter essa tradiçãozinha pessoal minha, mas o almoço, meio que eu tô tentando fazer uma parada mais básica, rápida, qualquer coisa, porque eu gostei muito de ter essa produtividade minha acelerada durante o dia, era um grande sonho meu, conseguir trabalhar sempre só em horário comercial, né, a gente que trabalha com internet, todo mundo tem essa impressão que a gente trabalha, assim, o dia inteiro, 24 horas por dia, e muitas vezes isso é verdade, mas eu quero tentar fazer uma pessoa que eu tenho meu horário de lazer, que eu tenho meu horário de simplesmente ficar deitada, né, no Hanem Bubu, então eu estou tentando concentrar a maior parte das minhas atividades de trabalho, pelo menos aquelas que são mais burocráticas no horário comercial, então se eu não passar duas horas pensando onde eu vou comer, e daí com que roupa eu vou ir comer, ou então onde eu vou ir comprar os ingredientes, isso me acelera muito, e daí o meu dia inteiro se torna uma coisa mais desenhada, uma coisa mais agradável, então é uma coisa que eu aprendi também, que sem esses 21 dias eu não descobriria como que é mágica essa coisa de só se preocupar com uma refeição do dia. E por último, outra coisa também que muitas pessoas me perguntaram nas redes sociais, algumas pessoas perguntaram se eu emagreci com esse processo já, que era meio que um jejum intermitente, mas no fim das contas, gente, eu realmente não emagreci nada com esse processo, eu não sou uma pessoa de ficar me pesando porque eu não tenho balanço em casa, mas as minhas roupas, tudo assim, está servindo exatamente da mesma forma, assim, faz bastante tempo que eu estou, acho, pesando a mesma coisa, porque eu não vou ter diferença nisso, mas eu acho que é porque, assim, eu não fiz um jejum intermitente, né, eu não estava numa dieta, então, assim, a hora que eu comia, eu comia, eu acho que a maior parte das minhas refeições, assim, são coisas saudáveis, principalmente quando eu como em casa, mas, por exemplo, sobremesa, ai, comia sobremesa, às vezes se eu quisesse comer, tipo, um sorvete, ou um avocado com açúcar, comia, sabe, não era, assim, tipo, uma farida super regrada, eu acho que se eu tivesse feito uma dieta, assim, mesmo que quando, igual, eu acho que as pessoas quando fazem o jejum intermitente, ah, vou comer, então eu vou comer, tipo, um número certo de calorias, porque só o que eu preciso, talvez eu tivesse emagrecido, mas, assim, realmente não emagreci nesse período, mas ao mesmo tempo foi muito legal, porque pra mim, eu achava que era realmente um grande desafio, principalmente por essa coisa de que eu gosto muito de comer, pra mim é uma coisa muito legal, e era muito estranho, porque eu tenho muitos compromissos de trabalho, que às vezes são almoços, e por 21 dias, assim, eu não fui nesses compromissos, ou então quando eu ia, eu não almoçava, tomava uma água com gás, bem plena, mas daí, assim, só em casos que tinha, assim, algum cabimento, eu explicar pra pessoa que eu tô fazendo, né, porque não tô fazendo, não, o que eu estava fazendo na ocasião, que não é uma coisa que eu explicava pra todo mundo, ah, não, gente, tô fazendo jejum da igreja, não vou comer, assim, num almoço imenso, aí quando era uma coisa mais íntima, eu ia e tomava uma água, e aí no fim das contas, isso foi muito ok pra mim, eu achava que isso ia ser, assim, um grande sacrifício, que eu não ia conseguir, que ia ser péssimo, que eu desmarcar almoço seria péssimo, que eu furar em almoço por motivos, assim, tão pessoais, e não por questões de não tenho tempo, minha gente está cheia também, achei que ia ser péssimo, e no fim das contas, eu vi que, tipo, nada disso influenciou, assim, em nenhum aspecto da minha vida, foi muito mais fácil do que eu imaginava, então hoje, assim, algum dia, eu fui fazer uma dieta com alguma nutricionista, alguma coisa, foi legal também, que eu me sinto muito mais capaz, sabe, de conseguir seguir isso até o fim, principalmente porque agora eu já tenho uma experiência difícil por 21 dias, e naquele livro O Poder do Hábito, todo mundo fala que se você consegue fazer uma coisa por 21 dias, você consegue colocar isso na sua rotina, se acostumar com isso e fazer isso pra sempre, daí agora eu realmente acredito nisso, acho que isso pode ser possível algum dia, se tiver um motivo maior pra fazer uma dieta, algo assim, mas outra coisa bem bacana também, é que todo mundo falou pra mim, que eu falei, acho que nos stories, ai gente, eu me acostumei já, não está sendo mais tão difícil, e todo mundo falou, tipo, ah, relaxe, porque quando acabar o jejum, a sua fome durante o dia vai voltar, e sim, gente, pra vocês que estavam tristes, que acharam que eu não ia mais comer fora, não ia mais ser de gasteiro em restaurante, essa é a verdade, a minha fome já voltou, já voltei a almoçar, já voltei a tomar café da manhã, já voltei a sentir fome do nada, então também o Poder do Hábito, acho que se eu ficar mais 21 dias comendo, vai ser como nunca, mas é aí, começo do ano está sempre aí de novo pra gente fazer de novo 21 dias de foco, e bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, comentários que eu respondo pra vocês, mil beijos e até a próxima, tchau!